Olá, proletariado do meu coração! E aí, como é que vocês estão? Eu tô muito bem e bora pra mais um vídeo aqui desse canal. Bom, gente, o vídeo de hoje é um vídeo que vocês amam. E eu já estou aqui com o meu batonzão vermelho e a menor de Natal, o Jingle Bell, vem aí! E hoje eu estou aqui pra trazer opções de penteados, para cabelos, canseados, curtinhos, mas pra gente ficar maravilhosa. E não esqueçam que sexta-feira é o Natal. Eu nunca sei se é sexta, se é 24, 25, enfim. Essa semana teremos Natal aí. E quinta-feira, no vídeo de quinta, eu vou falar pra vocês a maquiagem, né? A proposta de maquiagem deste ano. E também vou mostrar o meu lookinho escolhido para o Natal. Com certeza, eu vou gravar o vlog do Natal aqui de casa, que já virou uma tradição. Vocês amaram do ano passado, mostrando a gente arrumando a mesa, mostrando os looks de todo mundo, enfim. Mas eu devo ir ao ar na semana seguinte, né? Porque o Jonas, coitada, não vai editar o Natal, né, amiga? Então, se você curte esse tipo de vídeo de maquiagem, já deixa muito like pra mim no começo do vídeo. Comenta aqui se você gostou, qual penteado você prefere usar. Enfim, se você gosta de vídeo de penteado, é pra eu trazer mais. E não esquece de mandar esse vídeo pra mais uma amiga conhecer o nosso canal maravilhoso. Bom, gente, é muito importante pra penteado que o cabelo esteja todo seco, tá? Eu gosto também de fazer penteado num dia que o cabelo tá sujo, mas hoje não deu certo. Aí ele tá limpo. E aí, quando ele tá limpo, ele fica meio farofento assim. Mas nos penteados que a gente vai fazer aqui, eu acho que não vai ter muito problema. Então, bora começar. O primeiro penteado, que é um penteado aí meia boca, mas, gente, funciona muito na minha vida. Eu tenho que passar essa dica pra vocês. É usar presilhas, né? Ó, eu tenho vários tipos de presilhas, de um monte de cores. E todas essas presilhas, algumas eu comprei na China, né? Vocês sabem. Outras eu comprei ali no Vila, naquela loja Charmes, né? Que todo mundo que mora aqui em meu país, de lá dos teles, conhece ali próximo ao Vianas, ali naquela... Bem do lado ali do açougue. Então, vamos lá. Como que é esse penteadinho da preguiça, gente? Em geral, é um dia que meu abono tá bom. E aí, eu gosto de usar esse lado de cá. E aí, como é que eu faço? Eu uso um gelzinho. Eu amei esse daqui da Salon Line Tô de Cacho, da linha nova, da Profix. Já tem resenha dessa linha aqui no canal. Porque ele não é tão grosso, ó. Ele não deixa meu cabelo tão durão. Então, eu gosto de passar um gel aqui, onde eu vou aplicar as presilhas. Dou um jeitinho aqui, faço um ensaio de baby hair aí. E venho aplicando, ó. Hoje eu vou fazer um mix com essas aqui douradas. Gente, parece que você tá arrumadíssima, ó. E essa daqui não tá querendo ficar tão bom. Porém, você está apenas com presilhas. Ó, já coloquei a primeira. E aí, gente, fica do seu critério aí quantas vocês quiserem colocar. Quando eu vou fazer esse tipo de coisa? Eu gosto de botar várias. Ó, achei essa verde aqui, que eu acho que vai ficar legal. E aí, bota o meu cabelinho aqui pro lado. Coloca um brinco mais chamativo. E bom, gente, é um penteado. Uma coisa que tá muito na moda também, eu vou tirar aqui pra mostrar pra vocês em relação à presilha. Ana Prado, do Casamento às Cegas, botou essa tendência muito em alta. Você colocar umas presilhas bem grandes assim, só que muito assim, ó. Bem na ponta, assim, ó. Eu acho estiloso também. Mas aí, em geral, quando eu boto assim, eu coloco só duas. De repente, duas grandonas, ó. Mais parecidas. Que aí fica aquela tendência, parece que você tá prendendo o cabelo. Olha, eu curto, hein, gente. Comenta aí se vocês gostaram. Bom, gente. O próximo... Gente, coisas importantes pra fazer penteado, tá? Ter um gel, ter uma caixinha de grampo aí. Ter também, de repente, aqueles elásticos. Porque, às vezes, só com essas coisas você já faz o penteado. O segundo é um penteado que eu fiquei muito feliz que deu certo pra mim outro dia. Que eu vi as meninas fazendo aí. Só que o meu cabelo tava muito curto e não dava. É um simples rabo de cavalo, gente. Não tão simples assim. Você vai pegar o seu cabelo e você tem que trazer ele ao máximo pra frente. E aí eu não consegui. Porque, às vezes, dava pra prender, mas não tinha volume. E não tem graça. E aqui você ajeita com a mão mesmo. Deixando ele mais regular, assim, que você conseguir. E vai prender com um elástico. Inclusive, gente, eu adotei esse penteado pra minha vida. Olha que graça. Já só assim, os caixinhos caídos. E aí, o que que eu faço? Pego aqui um pentinho desse. Pego um pouquinho de gel. E dou ainda mais uma linhada aqui na frente. Pra ele ficar bem certinho. Porque eu sou dessas, perfeccionista. Muito certinho. Acho que fica mais legal o penteado. Se você não tiver isso aqui, uma escova de casa, qualquer coisa. E aí, aqui nessas partes da frente, eu dou um truque ali imitando um baby. Que já dá uma graça. Isso aqui é ótimo pra quando o cabelo tá sujo. A gente não quer pentear, não quer lavar. Aquele dia que você não tá afim. E olha isso. Claro, né, gente? Que aí você ajeita aqui. Deixa a finalização do cabelo mais bonita. Mas eu fico apaixonada nesse penteado. E vocês? Como eu sou uma consultora de moda e uma blogueira completa. E ainda vou dar outra dica. Nesses dias que eu tô com o cabelo, assim, bem presinho. Eu gosto de colocar, assim, um brinco bem grande. Pra dar destaque ao brinco. Ou então, uma argola. Olha como já faz toda a diferença, ó. Belíssimo, né, gente? E agora, vamos pro próximo. Eu confesso a vocês que esse eu vi nas inspirações, mas eu nunca fiz. E no último vlog que eu fiz aqui no canal, me arrumando pra uma festa de formatura. Eu tentei fazer um penteado no meio e eu vi que não favoreceu muito. Então, eu vou fazer uma adaptação desse penteado. É um moicano, mas um moicano diferente, sim, prendendo com grampo. Só que a menina faz no meio, mas eu vou deixar a minha franja meio que pra frente. Então, vamos lá. Vamos ver se isso vai dar certo. Vamos precisar aqui do nosso grampo e do gel. Eu vou pegar esse gel. Como a gente puxa de baixo pra cima, eu vou passar o gel aqui embaixo, ó. No cabelo todo. E aí, gente, eu vou fazendo aos poucos. Basicamente, você levanta, assim, o cabelo, ó. E vai prendendo com o grampo. Só que ela fez isso dividindo dois meios iguais. E aí, o moicano ficou todo pro meio. Vocês conseguiram entender? Não sei se eu fui muito específica. E como eu não gosto, eu vou botando tudo pro lado. Eu acho que no final vai dar pra entender. Ó, levantei aqui. Tão vendo? Meu cabelo ficou assim. Agora, eu vou pra próxima parte. E aí, eu vou prendendo com os grãos. Gente, olha como fica um charme. Eu joguei até um pouquinho de água aqui, do lado de cá, pra deixar ele mais bonito. E vou tentar mostrar atrás pra vocês, porque hoje eu tô sozinha. Não sei se conseguirei, ó. Mas essa parte do cabelo, ela tá toda presa aqui em cima com um grampo. E é claro, né, gente? Se eu fosse pra um evento, pra uma festa, eu usaria um fixador até pra esses grampos segurarem no lugar. Mas eu acho que fica um charme. Porque, às vezes, a gente prende nosso cabelo por um lado só. Só que como a gente não passa grampo assim, não fica esse volume todo. Então, esse do Moicano, que ela vai jogando o cabelo pra cá. Só que ela fez isso no meio, então o volume fica pra cima. Como eu prefiro de lado, eu gostei dessa adaptação. Vocês gostaram? Comentem aqui pra mim o penteado favorito. E a gente já vai pro último. Então, comenta mesmo se vocês gostaram desse, qual é o preferido. E bora pro último. E agora, o último penteado. Gente, ele é tão antigo, mas tão antigo. Que todo mundo vai lembrar que a gente usava, assim, desde a escola. Mas é sempre bom lembrar. Gente, dê uma molhadinha aqui pra ficar mais bonita a definição dos cachos. Daí, a gente tem várias formas de separar esse cabelo. Você pode usar uma chucha. Mas temos uma coisa aí que tá em alta em 2021. Que é a nossa antiga piranha. Gente, vocês lembram disso? Isso aqui é muito suco dos anos 2000. E voltou com força total. Então, como é que eu faço? Eu gosto de dar uma ajeitadinha aqui. E aí, eu vou pegar um cabelinho mais aqui de baixo, ó. Pra fazer aqui o meu pega-rapaz. E aí, daqui, eu já vou pegar esse cabelo. E vou deixar um pouco desse cabelo aqui do lado da minha franja. E ao invés de prender tudo certinho, a gente usa a nossa querida piranhona. Esse é um penteado que fica um pouco mais despojado, tá? Eu não faço ele todo certinho, não. Mas eu particularmente amo. E você vem aqui, dá uma ajeitadinha. Pega um pouquinho de água e gel pra deixar esse cachinho aqui bem certinho. Bom, quando a gente tá falando de penteado, esses pequenos detalhes, ó. Ajeitar um pouquinho mais a definição dos que vão ficar na frente. Dá uma ajeitadinha aqui no baby hair com um pentinho pequeno. Fazem a diferença, gente, porque deixa com mais cara de penteado, sabe? Senão também fica uma coisa muito despojada. Aqui, ó, eu vou dar uma ajeitada nesses cachinhos. E quando... É porque eu molhei um pouquinho, então não tá tão seco. Mas olha que diferente que já dá uma cara. E vou mostrar pra vocês como fica a piranha atrás. Porque, espero que esteja dando pra ver, o cabelo fica meio preso. E aí, gente, eu tô apaixonada, assim. Eu amei esse. Acho que foi o que eu mais gostei. Qual foi o favorito de vocês? Comentem aqui pra mim se vocês gostam de penteados, querem mais vídeos de penteados. Agora meu cabelo está crescendo, então estou me animando um pouco mais para fazer. Que eu confesso a vocês que eu gosto mais de penteado em cabelos mais longos. Mas, enfim, estamos aqui para entregar esse conteúdo pra vocês. Um beijão e até a próxima. Um beijão e até a próxima.